Solidão, a nova pandemia. A solidão será uma realidade ou um processo fantasioso nosso, já que estamos constantemente no meio de várias pessoas, verdadeiras multidões, seja de modo online ou presencial. Eu sempre falo que as redes sociais vieram para aproximar quem estava distante e distanciar quem estava perto, criando aí em nós uma falsa sensação de proximidade afetiva, chegando a ser uma ilusão de proximidade afetiva. Numa pesquisa da Superinteressante, traz que nunca estivemos tão conectados, mas a maioria das pessoas sentem algum grau de solidão. E isso pode ser tão letal quanto fumar 15 cigarros por dia. Vou repetir, 15 cigarros por dia. Ficar sozinho, então, pode fazer muito mal, pois somos seres gregários por natureza. A novidade é que, por motivos ainda desconhecidos, a solidão parece estar aumentando, a ponto de se tornar uma epidemia, uma pandemia. Nos Estados Unidos, por exemplo, nada menos que 76% das pessoas apresentam níveis moderados ou alto de solidão. Segundo estudo da Califórnia, não há números no nosso país, no Brasil, já que pesquisa aqui fica para segundo plano. Mas os indicadores mais relevantes que podem nos apontar a direção da solidão são que, de 2004 a 2018, os números de divórcios aumentaram 250%, 12 vezes mais que o aumento de casamentos. Entre 1991 e 2019, a quantidade de pessoas que moram sozinhas subiu 340%, 10 vezes mais do que o crescimento populacional. Em suma, a solidão é onipresente e está crescente. O problema é que ela mata, ou seja, a solidão mata e está matando muito. Os solitários têm 29% mais chance de sofrer doenças cardíacas, 32% mais risco de ter AVC. Os solitários são 200% mais propensos a desenvolver Alzheimer. Em mulheres solitárias, a reincidência de câncer de mama é 40% maior. E a letalidade chega a 60% em mulheres solitárias. Quem já experimentou, então, algum grau elevado de solidão tem 3 vezes mais chances de cair em depressão. Somando todos esses fatores envolvidos, a solidão crônica aumenta até 50% o risco de morrer. Segundo pesquisa publicada pela psicóloga Juliane Holt. A solidão, então, é mais letal do que a obesidade. A obesidade aumenta 20% de chance das pessoas morrerem. Muito mais letal do que o alcoolismo, que aumenta em 30% o risco de vida. E consegue ser tão nociva quanto o tabagismo. Ou seja, a solidão é tão letal quanto fumar 15 cigarros por dia. Mas quase ninguém se dá conta disso. Por quê? Apesar da sociedade perceber os altos índices de mortalidade, a solidão é uma questão de saúde pública amplamente ignorada. O isolamento social faz o corpo humano aumentar o nível de cortisol, aumentando os níveis de estresse disfuncional, enfraquecendo o nosso sistema imunológico. Isso, a longo prazo, danifica órgãos que podem vir a gerar vários problemas, tal como surgimento de diabetes, doenças neurológicas e até a transformação de tumores em metástase. Além disso, a rejeição, a falta de contato social, que atinge as mesmas regiões acionadas pela dor física, mostra que, então, a solidão causa uma dor real, segundo pesquisas de Kentucky, nos Estados Unidos. Ou seja, a solidão causa uma dor real. Vou repetir. Essa dor real é automedicada. Para quê? Para camuflar a dor e, assim, mascarar a solidão. Olha que engraçado. A evolução selecionou em nós os genes que favorecem o prazer da companhia e produzem aí uma inquietude quando se está sozinho, afirma o neurologista John da Universidade de Chicago. Mas a solidão continua presente e continua crescente. Porém, então, a solidão física se propaga para as relações econômicas. A economia favorece. O que significa isso? Que ela acaba contaminando até a cultura. Isso deu origem ao que nós chamamos de ideologia da solidão, em que o individualismo, o egocentrismo é sinal de bom gosto, de sucesso e de bem-estar. Depois disso, piorou muito. As pessoas sempre dependeram umas das outras e continuam dependendo. Mas essa relação está cada vez mais rasa, superficial e efêmera. Se antes as pessoas conheciam o jardineiro da esquina, o motorista do táxi, o dono da mercearia do bairro, hoje elas são atendidas por funcionários anônimos, vários aplicativos. E quem está do outro lado dirigindo o Uber ou entregando a comida pelo iFood, também não conhece as pessoas que está atendendo. Na cidade grande, principalmente, ninguém conhece ninguém. São verdadeiros estranhos entre si. E mesmo entre as pessoas que conhecemos, a distância tende a aumentar. Vocês estão percebendo isso? Por quê? Porque temos cada vez menos pontos em comum com elas. Você já deve ter percebido aí, reparado que as pessoas estão discordando. Cada vez mais, todo o tema gera uma discussão que gera uma intensidade muito grande. É só observar no grupo da família, principalmente no período eleitoral. E os poucos pontos que muita gente concorda são rapidamente descartados e substituídos por outras novidades culturais. Não duram tempo bastante, então, ou carregam peso suficiente, importância, para se construir ou fortalecer vínculos sociais. Antes você ficava aí com seus amigos, que gostava de ouvir as conversas, as histórias, que gostava das mesmas coisas que você, passava-se horas. Hoje, há muito mais opções culturais. e, inevitavelmente, menos pontos de convergência entre elas. É maravilhoso ter opções. Isso é fato. Mas isso também possui um lado muito negativo. Qual que é? De possuir cada vez menos coisas em comum com as outras pessoas. Quando uma pessoa percebe que deixou de ter significado para os outros, ela descobre, então, a solidão. Estamos mais sozinhos. E essa é a questão. E mais sozinhos, em meio à multidão de gente, seja física ou online. Mas o corpo e a mente continuam precisando de companhia. Por mais saudáveis e tecnológicas que nossas sociedades estejam se tornando, sob a superfície, somos os mesmos indivíduos vulneráveis que se aconchegavam ali, junto uns com os outros, contra o terror de uma tempestade há seis mil anos atrás. Então, vamos vivendo sem dar muita atenção a essa solidão. E nem atenção às outras. E assim, vamos fumando metaforicamente quinze cigarros por dia. E morrendo aos poucos, sem saber. Um destino terrível, diga-se de passagem. Todo mundo anda meio solitário. E exatamente por isso, você não está sozinho. E neste contexto de dor física causada pela solidão, o suicídio surge, então, como uma fuga a essa dor. Pense nisso. Ninguém quer morrer. Quer apenas parar de sofrer.